Música O sistema de vídeo monitoramento de estrela foi apresentado para a comunidade em abril. Agora ele começa a ganhar forma. Dez dos vinte postes que vão receber as câmeras de segurança já foram instalados. A gente começou pelo centro e agora já está contemplando alguns bairros também. E a gente espera que se as condições climáticas do tempo for favorável e também não tiver muita dificuldade no solo. Que existe uma perfuração de solo para que atinja a medida necessária para dar segurança a esse poste. A gente consiga colocar todo esse equipamento em funcionamento até o final de julho. Que é o cronograma previsto inicialmente no dia do lançamento. A gente falou que a empresa teria 90 dias para fazer toda essa instalação. E está atendendo o cronograma. Esperamos que esteja todo o equipamento funcionando até o final de julho. Vinte das vinte e quatro câmeras que vão ser instaladas podem ser movimentadas em todas as direções. Formas de evitar ocorrências de crime e dar mais segurança para a comunidade local e regional. São câmeras speed domes. Vamos ter aí vinte câmeras speed domes e mais três câmeras de proteção. Que são câmeras fixas que vão ser instaladas em pontos estratégicos de acesso principais à cidade. São as principais rotas de fuga da cidade. Vão ter uma cobertura especial. Mais a sala de monitoramento que vai ser instalada. Toda ela dentro do 40 Batalhão. O controle do sistema vai ficar a cargo da Brigada Militar. Quatro policiais aposentados devem fazer o monitoramento 24 horas por dia. A gente está numa parceria forte com a Brigada. Que já está chamando também os soldados. A gente já conseguiu aí os soldados do PME, que é o programa novo que a Brigada tem. Que é para mais efetivos, né? O programa mais efetivo. A gente já conseguiu quatro pessoas que vão fazer o monitoramento dentro da sala de monitoramento. E no ademais a gente está cumprindo o cronograma da instalação que começou esta semana. Segundo o secretário da CEPLAD, o sistema de vídeo monitoramento é o primeiro passo para o cercamento eletrônico que também deve funcionar em breve. Este equipamento que estamos instalando, ele já é um equipamento moderno e ele vai ter depois a comunicação com a regional, que vai ser enlajado. Essa depois interligada à segurança do estado quando tiver todo o cercamento eletrônico.